Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Adilson Celular, eu estou com o Motorola G32 Vou ensinar nesse vídeo como fazer o hard reset, como fazer a formatação pelos botões Se você tem um aparelho desse, não sabe como fazer a formatação, errou a senha, eu vou ensinar nesse vídeo aqui Pessoal, a primeira coisa de tudo antes da gente começar a fazer a formatação é remover o chip e o cartão de memória Se você tiver o cartão de memória com o chip, tire fora para não correr o risco de perder os dados que estão no chip e no cartão de memória Pessoal, é o seguinte, esse aparelho aqui é para a gente fazer a formatação, o hard reset A gente tem que fazer com ele desligado, ele vai solicitar a senha aqui se eu tentar desligar Vou tentar desligar aqui ou reiniciar, ele vai pedir para que eu coloque o padrão a senha Não sei esse padrão, não sei essa senha O procedimento pessoal é o seguinte, o volume para baixo e power, tá bom? Vamos lá, o volume para baixo e power A gente não vai conseguir desligar, então a gente vai fazer o procedimento com ele ligado mesmo Vamos lá, power e volume para baixo Pressiono essas duas teclas, fique pressionando Alguns vai fazer uma captura de tela A gente vai pressionar até aparecer aqui o comando de hard na tela Vamos lá, fique pressionando até aparecer aquelas letrinhas aqui na tela Ó, pressionou Ele vai desligar e vai entrar no modo de hard reset Pessoal, aqui é o seguinte, vai com o volume para baixo para a opção recover mode Esta opção aqui, aqui é o seguinte, a gente confirma com o botão power Confirmei com o botão power, a opção recover mode Vai aparecer o símbolo da Motorola agora na tela E depois vai aparecer o robôzinho deitado aqui, escrito nenhum comando Pronto, apareceu esta opção aqui, a gente vai fazer o seguinte Vai pressionar a tecla power e vai dar um toque no volume para cima Ó, pressionei o power e dei um toque no volume para cima Pronto, aperta uma vez o volume para cima, segurando a tecla power Que vai entrar nessa opção aqui Pessoal, aqui é o seguinte, ó, vai contar de cima para baixo Da sexta opção, um, dois, três, quatro, cinco, seis Vai descer com o volume para baixo Esta opção aqui, pessoal, está escrito o update factor reset Nesta opção aqui, ó, nesta opção o update factor reset Vai confirmar com o botão power Confirmou com o botão power, desce mais uma vez Para a segunda opção factor data reset Desceu para a segunda opção, confirma com power Pronto, aqui como vocês podem ver, ó, ele já está formatando Depois que a gente faz o procedimento Ele demora aqui uns 30 segundinho aqui Nesta opção aqui que ele está apagando os dados do celular E ele vai voltar naquela primeira opção Escrito, é, recover, é, reboot system now A primeira opção a gente confirma com o botão power É só esperar que ele voltar na primeira opção Pronto, voltou automático aqui nessa primeira opção Ó, está escrito reboot system now A gente vai apertar o power agora para o aparelho Dar o reboot e ligar Depois que a gente faz esse procedimento aqui O aparelho fica uns dois minutinhos na tela aqui da Motorola E vai para aquela tela de bem-vindo Pessoal, esse procedimento não remove a conta do Google É apenas para fazer o hard reset Você precisa lembrar o padrão, lembrar a senha, lembrar a conta do Google Caso você não fez o hard reset e não lembra padrão, não lembra a senha Eu vou deixar na descrição desse vídeo Um método de desbloqueio de conta Google para esse celular aqui Motorola G32 Android 13 Vai estar na descrição do vídeo Vamos aguardar aqui o procedimento ser finalizado Olá, moto Olá, moto Pronto pessoal, aqui já foi finalizado o procedimento de hard reset, o aparelho vai voltar aqui nessa tela de bem-vindo aqui e vai configurar os seus dados, com a sua conta do Google, que estava sincronizada aqui antes da formatação. Se você tentar sincronizar a conta e não estiver conseguindo pedir e falar, precisa sincronizar a conta que estava aqui antes da formatação, não se esqueça, na descrição desse vídeo vai estar o método de desbloqueio de conta Google para você conseguir adicionar suas informações no aparelho. Esse aqui está com cadeadinho, ele vai me solicitar aqui o padrão, a senha ou a conta do Google. Um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.